Olha que eu vi um cavalo abandonado pelo dono desprezado Largado em um cercado, sem ter nem o que comer Corrê lixava por detrás de uma porteira Talvez lembrando das carreiras que lhe dava atrás do gado Olha seu moço, o favor não abandone Aquele que lhe deu o nome e fama de bom vaqueiro Hoje